No ato de direitos humanos, nós temos que respeitar, aprender a respeitar as diferenças. Seja branco, seja negro, seja gay, seja lébica, seja hétero, seja travesti, seja qualquer ser humano. Eles não sabem o que é a palavra ser humano. Está na Constituição e ainda vamos respeitar o que é ser humano. Isso daí é uma coisa já garantida pela Constituição. A homossexualidade, a questão disso é tão importante quando somente o ato de amar. Amar o outro, isso é humano, faz parte do humano. E essas pessoas não estão sabendo respeitar. Vamos então cada vez mais movimentar o nosso ato, chamar as pessoas, fazer com que as pessoas se conscientizem da importância desse ato, do ato de ser humano, do ato de amar, do ato de respeitar as diferenças. Porque nós não sabemos respeitar as diferenças, nós mesmos. Tá? É só isso também, gente. Vamos respeitar os direitos humanos e as diferenças. Marjo, cadê quem está aqui na frente, gente? É o Elcio, o que faz a Marjo. E depois de Maurício. É o Elcio, Marjo e Maurício. Boa tarde, até os dias todos. O que é o Diário de hoje? As minhas palavras vão ser bem curtas. E eu acho o seguinte, eu não assisti no momento do debate, como você na rede de recorda, e posteriormente o vídeo já gravado. E eu tenho a seguinte noção, que a palavra de Levit Fidel não é um atentado somente ao público LGBT, é um atentado à humanidade. As palavras de Levit Fidel são carregadas de ódio, e esse ódio não pode ficar calado. Nós precisamos usar o amor para combater esse tipo de ódio, usar a legalidade para combater esse tipo de ódio. É um ódio utilizado em 50% de oito, nós estamos falando em 48%. Mas esse ódio é proliferado para as pessoas, e milhares de LGBTs morrem todos os anos por conta desse ódio gravíssimo, que é a LGBT de bobin. Muito obrigado. E que é só um salve, que vai estar melhor, mas por enquanto vamos fazer a palma, todo mundo tem o direito de se manifestar nesse ato, tá bom? Agora é a major da mãe pela igualdade. Só pra mostrar que nós somos pares que estão! Obrigado.